. 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 300 metros Dá muito mais Cada posto desse tem no mínimo 30 metros ou 40 de um para o outro 25 de maio 2023 16 horas 16 horas Essa é a barragem Armando Ribeiro Gonçalves Itajá, Rio Grande do Norte Vamos até ali O final do Pareidão Que é o canto da sangria principal da barragem Aquela direção ali está a cidade de São Rafael, Jucurutu O sol está escondido Tarde fria Quase de 16 horas Existem 25 horas 16 horas Tchau, tchau.